Na nota assinada pela presidente do PT na cidade, a ex-vice-prefeita Olga Salomão, o partido é contrário naturalmente à decisão do juiz Sérgio Moro. O texto fala que, embora seja uma decisão de primeira instância, trata-se de uma medida equivocada, arbitrária e absolutamente ilegal, conduzida por um juiz parcial que presta contas aos meios de comunicação e àqueles que não aceitam a trajetória de sucesso de Lula na presidência. Continua apontando que a condenação é mais um capítulo da farsa capitaneada pelo consórcio golpista que assumiu o país para suprimir direitos sociais e trabalhistas. Já a vereadora representante do PSDB na cidade, Carol Gomes, comemorou a decisão da justiça. Eu acredito que foi totalmente justa a condenação do Lula e eu espero que essa condenação se estenda a outros políticos que estão com casos de corrupção, principalmente no meu partido, no caso do Aécio Neves, em outros partidos como o Temer, que também espero que seja julgado. Eu acredito que a segunda instância vai pesar ainda mais a mão na questão da punição, da penalidade, porque está sendo feito isso com os outros políticos, com as outras pessoas. Este advogado e especialista político analisa a decisão do juiz Sérgio Moro do ponto de vista jurídico, levando em conta conteúdo de provas e argumentos apresentados na sentença. É uma peça muito bem fundamentada, muito bem estudada, muito bem estruturada e, acima de tudo, uma peça que trouxe elementos para que essa condenação é uma sentença terminativa, que cabe recursos. Então, ela oferece para o advogado do ex-presidente a possibilidade de ingressar com recurso para o Tribunal Maior da Justiça Federal. E é só depois desse julgamento, se for deferido como peça procedente, é que o presidente deverá ser recolhido, porque ele foi decretado, porque ele terá que cumprir o regime fechado. Eu vejo que essa condenação trouxe para os que estão sendo investigados e os que estão sendo ainda processados uma grande possibilidade de uma futura condenação.